Cidade de Atibaia Cidade do Morango Hoje é dia Primeiro de setembro Jesus está voltando, Atibaia Adeus capítulo 24, vai pegar vocês de surpresa Música 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 Em breve Jesus vai voltar, pegar o mundo de surpresas Música 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 diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e chofre a segunda morte Apocalipse 20, juízo final todos os grandes e pequenos terão que comparecer perante Deus para serem julgados só Jesus pode te salvar do inferno pode esquecer Maria Maria não pode rogar por você nem agora e nem na hora da morte porque a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens Jesus está voltando o governo do anticristo já está aí a Bíblia diz haverá guerras fomes, pestes, terremotos em vários lugares tudo isso é o princípio das dores podendo ouvir a rua com a Bíblia diz que a Bíblia diz que ele diz que ele diz que o povo em 12 ele diz que o povo ele diz que A igreja do João Batista, a igreja do Rosário, a igreja para a morte A igreja da vida, pois o final é tudo e o amor Vou botar um folheto aé Hebreus 9, 27 Está ordenado aos homens morrerem uma vez Depois segue-se o juízo Não tem missa de sétimo dia Não tem vela, não tem Maria Não tem reencarnação Quem não nascer de novo Não pode entrar no reino dos céus Disse Jesus Se prepara, todo mundo vai morrer Todos terão que se apresentar perante Deus Para serem julgados Se você não tiver Jesus como seu advogado Vai ser jogado no lado de fogo em chofre A segunda morte Quem crer e por batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado Que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia oferece O reino interno pode o lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se não repetir o que terá mais Oportunidade para se instalar Aqui tem outra praça Aqui tem outra praça Sai disse que a manã não vai sair Vai eu não vai meu filho Irmãos, eu até estava Tendo aqui para Pregar um pouco aqui nessa praça Olha lá, na banca de jornal 666 Agora que eu vi ali A cara do Fred Mercury Jesus, outro que morreu também Vendeu a alma para o diabo Sericórdia, né Então Essa sinagoga está fechada Mas aqui Não vai dar não, porque se a gente ligar a caixa de som Aqui é escola, né É encrenca na certa, né Então Vamos rodar a cidade aí Aqui tem uns morros muito altos aqui Na cidade Que as pessoas vêm para cá Para pular de Asa Delta Até o irmão estava comentando Uma cidade aí que eu passei aí Que as pessoas pulam de paraquedas, né Boituva E aqui De longe eu vi o morro Mas daqui eu não sei se dá para Para mostrar para os irmãos Não sei se é aquele morro ali atrás Ali Eu acho que é aquele morrão ali atrás Ali Acho que é aquele morro ali As pessoas sobem lá Uma de frente com a outra Centro da cidade como sempre Vamos embora Está ordenado aos homens morrerem uma vez Depois segue seu juízo A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo e sofre O nome pode ser famoso no mundo inteiro Tem grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode me dar Mas quando morrer nada pode me dar O que é isso? O que é isso? A Bíblia diz que quem não tem nada pode me dar Mas depois da morte sempre está destruído O que é isso? Não terá de quem para lá Lá de como passar Ficarão de fora os assassinos, os ladrões, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras Todo aquele que ama e comete a mentira Jesus vai voltar em breve para acertar as contas E não tiver o nome escrito no livro da vida 15 Apocalipse 20, verso 15 Mas aí é lançado no lago de fogo enxofre, a segunda morte Não vai ter reencarnação, nem purgatório, nem missa de sétimo dia Faz-se cumprir o que está escrito na Bíblia Jesus é o verbo, Jesus é a palavra E não vai ter papa que vai mudar a Bíblia Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado Jesus vai voltar, vai pegar esse mundo aqui de surpresa Mateus capítulo 24 Se prepara porque ele vai vir nas nuvens dos céus Haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino Fome, testes e terremotos em vários lugares Tudo isso é o princípio das dores Jesus avisou Mas ele falou que quando ele voltasse não encontraria fé na terra Deixa a idolatria do futebol Se dólatas não vão herdar o reino dos céus A Bíblia diz, não faça imagem de escultura Maldito homem que faz imagem, coloca dentro da sua casa Jesus falou que Deus é espírito E Deus está procurando verdadeiros adoradores Que adoram o Pai e o Espírito é verdade Para de adorar a mãe Maria não vai salvar você Jesus é o único mediador entre Deus e os homens Jesus falou que o povo está sendo destruído Porque faltou conhecimento Nem Bolsonaro vai salvar você Jesus é o único Para de acreditar em política, para de acreditar em religião Jesus está vivo Quem tem Jesus tem a vida Quem não tem Jesus está aí morrendo Morrendo indo para o inferno João 8, 32 Conhecereis a verdade A verdade vos libertará O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar Não vai levar nada Se não tiver o nome escrito no livro da vida Ainda será lançado no lago de fogo e chofre Busque o Senhor enquanto você pode achar Invocar enquanto está perto Não existe nenhuma senhora Ainda será um A estátua do Pampampão Jesus vai voltar em breve Acorda Tibaia Como aconteceu Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia que Noé entrou na arca Eles não perceberam Veio o dilúvio e destruiu a todos Assim será também a vinda do filho do homem Estão preocupados demais em ganhar dinheiro, Netflix, videogame Cachaça, baconha, prostituição, adultério, homossexualismo E não estão vendo que o juízo está chegando O juízo vai chegar Oito pessoas escapou do dilúvio Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra E foi Deus que os matou Porque adoravam demônios Assim vai ser também na vinda do filho do homem Esta é a pior geração de todas É a geração mais ignorante Acerca das escrituras É a geração mais incrédula A geração mais pervertida Que já apareceu na humanidade O juízo está chegando O juízo está chegando e vai chegar pesado É bom você se converter Deus está te dando uma oportunidade Para você crer e se converter e ser salvo Então abrace a fé em Jesus E deixa a Maria Porque Maria vai te levar para o inferno Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não por mim Disse ele Deixe essas falsas igrejas Se converte a Jesus Igreja não salva ninguém Você precisa conhecer a verdade E praticar o que Jesus ensinou Nossa, até aqui vai começar Sinagoga da Goinha Vixe Deus me recorde Pedra grande Está sendo essa pedra grande Que tem uma pula de Pedra grande Ele vai pegar o mundo de surpresa Arrepender-se de crer no evangelho Maria não vai salvar você Jesus é o único mediador Entre Deus e os homens Deixa a indolatria Deixa a indolatria do futebol A cachaça Deixa o ambossexualismo Prostituição Jesus está vindo aí Nas dúvidas dos céus Vai pegar esse mundo aqui De surpresa Calvante Jesus Cristo Vem aí Calvante Jesus Cristo Sai do motel Sai do motel Adútero Para de trair sua esposa Calvante Jesus Cristo Já cai do motel Já cai do motel Já cai do motel Mas calvante Jesus Cristo Quase que eu erro Amém Glória a Deus Louvado seja No nome de Jesus Deus abençoe Amém 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 Porque só Jesus pode perdoar o pecado Nem Maria, nem Aparecida, nem São José Só Jesus, só o sangue de Jesus Tem poder para perdoar o pecado Quem crer e se converter será perdoado, será salvo Hebreus 9, 27 Estão ordenados aos homens morrerem uma vez Depois segue seu juízo Continuarás na vida de pecado A salvação não vai te esperar Descumprir, não tenho nada Com o teu viver, sou cumprindo ordens Esse é meu bebê A boa deidade, a todo salão Descumprir, não tenho nada Com o teu viver, sou contigo Onde esse é meu bebê Hebreus 9, 27 Está ordenado aos homens morrerem uma vez Depois segue seu juízo Chegamos o meio-dia Estamos no meio-dia, na hora do Sina Ixi, ia contra a mão Descer de novo aqui Ixi, a idolatria, a idolatria é pecado de feitiçaria A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus Jesus diz que Deus é espírito Deus está procurando verdadeiros adoradores Que adoram o Pai, inspiram e tem verdade A Bíblia diz que em marcha escultora é maldição Não farás pra ti em marcha escultora Depois da morte, a parecida não pode te salvar Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens Não fará nem até o cemitério Mas o arco à frente, o caso é bem mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte Segue seu juízo Não se preparou quando era crescido Agora terá o meu exército no ar Agora não é que eu não sei nem a vitória Eu vou te colocar aqui Como beleza Jesus preparou aqui Eu vou te levar aqui Deixa eu levar uns folhetos lá Essa cidade também eu nunca passei Olha um Jesus dos perdones Sempre passa por fora ali na D. Pedro Já passei muitas vezes assim por fora Toda vez que ia para a parecida do norte O centro da cidade Olha o apóstolo Paulo Ah, que se oio aí, rapaz Vai para lá Festa Leilão É isso aí, igreja para fazer leilão Festa Festa O que é que é? Está O que é? Festa É isso aí Não é isso aí É isso aí Bom dia Bate 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 Imagem. 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 A escultura tem bastante. Imagem. 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 estátua, né, até que o apóstolo Paulo estava acabando com o comércio deles por isso que eles odeiam odeiam bíblia, odeiam pastor, odeiam crentes verdadeiros porque tira o acaba com o comércio deles, né acaba com o lucro deve ser a prefeitura ali o que está acontecendo ali misericórdia o que está acontecendo ali 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 o que está acontecendo ali